raciocínio lógico nss tabela verdade de uma fórmula aplicada ea resolução de problemas professor brian olá meus amigos e amigas voltamos para mais uma aula juntos que legal que alegria ter sua companhia e claro professor brian mais uma vez pedindo licença para entrar na sua casa não quer que você esteja viu levando o meu trabalho a prova concurso até você legal com o curso do nss curso de raciocínio lógico estamos fazendo passo a passo com vocês aqui e mostrando quais são os conectivos quais são os operadores o que são proposições e sempre lembrando que são conteúdos muito quentes muito cobrados em provas do nss por isso decidi fazer essa aula para aplicar os conceitos ditos ali na aula anterior onde eu falei sobre a tabela verdade sobre todas as possibilidades de uma tabela verdade então o meu convite para você agora é o seguinte olha só cada questão que eu for resolver aqui você para o vídeo tenta resolver veja o que você acha e depois assista meu comentário tá bom pode ser assim então bora lá mais uma aula começando você é meu convidado legal primeira questão já vai aparecer na tela para você vamos com tudo aí está a questão ele nos diz o seguinte olha só CPI que são proposições verdadeiras qual das proposições composta é verdadeira ok vamos lá nós vamos ter que fazer uma análise de alternativa por alternativa então repara o p ela é uma proposição verdadeira o que é uma proposição verdadeira então quando você fala p você está falando que é verdade só quando você coloca o tio ao lado aqui significa que a negação e negar algo que é verdadeiro é deixá-lo falso e aí o conectivo e quando tem uma declaração verdadeira e a outra outra é falsa qual é o seu resultado falso muito bem não esqueça o conectivo e só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras nesse caso então tem uma negação tem uma falsa já não serve ok vamos para a próxima é bem parecida quando você coloca o tio ao lado da declaração você está negando negar algo que é verdadeiro é deixá-lo falso é deixá-lo falso mesmo que mantenha a segunda verdadeira só que o conectivo e diante a conjunção diante de uma declaração falsa ficará falso perfeito a mesma coisa acontece na letra C olha só negar algo que é verdadeiro é deixá-lo falso negar algo que é verdadeiro é deixá-lo falso e o conectivo e não aceita nenhuma muito menos duas negativas ou seja diante de duas falsidades o resultado será falso perfeito agora vamos lá para próximo ó já viu o tio ao lado da proposição significa negar negar algo que é verdadeiro deixá-lo falso negar manter a declaração é deixá-la verdadeira só que agora o o conectivo é o conectivo ou e o conectivo ou basta ter uma declaração verdadeira para deixá-lo verdadeiro então aqui está a resposta verdadeira e porque que a última falsa vamos ver ó porque tio é negação negou o que é verdadeiro deixou falso negou que é verdadeiro deixou falso e o conectivo ou diante de duas frases falsas também é falso por isso a resposta correta é uma só legal vamos para próxima questão vamos lá e como eu disse para o vídeo tenta resolver e depois assista meu comentário tá veja se você consegue entender essa simbologia da lógica ok bora lá dadas as proposições p e que tais que a p ela é verdadeira o p a primeira ela é verdade ok a segunda que ela é falsa ok e aí vamos nessa para cada uma das perguntas pergunta número um na primeira pergunta ele tá dizendo assim p acento circunflexo é o conectivo e que e aí vamos lá o p ele é verdadeiro o que ele é falso o conectivo e e diante de uma declaração falsa deixa resultado falso portanto a afirmação um já vamos colocar aqui ó ela é falsa afirmação dois vamos lá na afirmação dois é tio p seta que lembre-se tio é a negação como p é verdadeiro a declaração de uma proposição verdadeira é deixá-la falsa o que ele é uma declaração falsa e no condicional na seta premissa falsa e tese falsa deixa resultado verdadeiro lembra se a esmola não é demais e o santo não desconfiou não tem problema lembre-se que condicional ele só reserva um problema que é premissa verdadeira com tese falsa aí não serve tá agora as premissa falsa a tese falsa não há problemas ok agora vamos para a afirmação de número 3 na afirmação de número 3 ele está dizendo assim ó p ou tio que assim e ainda tem outro parênteses né tem outro parênteses aqui para fechar a nossa expressão muito bem então vamos entender juntos o que está acontecendo primeiro repare que eu tenho que fazer de dentro para fora p é verdadeiro negação do que é a negação do falso negar falso é deixá-la verdadeira diante de duas declarações verdadeiras o conectivo ou também é verdadeiro mas fora do parênteses ele tá pedindo tio tio é o símbolo da negação então eu tenho que negar para algo verdadeiro portanto o resultado é falso dentro do parênteses é verdadeiro fora tem um tio então torna-se falso e por último vamos para a afirmação 4 é p se e somente se que só que a negação né então vamos lá p é verdadeiro que é falso repare aqui premissa verdadeira com tese falsa já na o sentido da esquerda para a direita já deixou o resultado falso não pode acontecer então se um sentido é falso o resultado é falso só que tem um detalhe ele está pedindo lá fora tio e tio é negação negação do falso é verdadeiro portanto das quatro declarações duas são verdadeiras e duas são falsas por isso a resposta aparece aqui na letra C maravilha legal muito bem repara a lógica tem toda uma simbologia todo um cuidado na hora de fazer não é o que você acha o que as regras já estão criando convenientes o convenientemente são usados tá bom vamos para mais uma vamos lá agora essa aqui é um clássico quando o assunto é certo ó considere pq e r proposições lógicas e aí ele vai falar dos conectivos o ou o e o condicional e a negação muito bem e aí vem a pergunta com base dessas informações o que segue relacionado à lógica proposicional a última coluna da tabela verdade abaixo corresponde a esta proposição aqui muito bem como que funciona isso trabalhar com lógica é muito parecido com as regras da matemática por exemplo a primeira regra é resolver primeiro os parentes então dentro dos parentes eu vou pegar a coluna p ea coluna r olha só eu vou pegar a coluna p e vou vou pegar a coluna r dessas duas colunas será virada apenas uma para fazer isso eu vou usar um conectivo e o conectivo foi ele que deixou para nós é o conectivo e é a conjunção lembre-se o conectivo e precisa de duas verdades para deixar o resultado verdadeiro então vamos lá vai verdadeiro verdadeiro conectivo e é verdadeiro verdadeiro falso diante de uma frase falsa o e fica falso verdadeiro verdadeiro da verdadeiro verdadeiro falso da falso todos os outros têm a presença do falso tá vendo ó e o conectivo e diante de de coisas falsas torna-se falso pronto agora esta nova coluna passou a existir e essa nova coluna ela é agora a premissa do meu condicional ela é a premissa tá vendo premissa da implicação e o que é a tese então o que é a tese escrever aqui ó premissa e tese agora vamos lá para verificar se de fato quando eu fizer a implicação premissa e tese vamos ver se a coluna bate beleza então vem comigo vai premissa verdadeira tese verdadeira condicional verdadeiro premissa falsa tese verdadeira condicional verdadeiro premissa verdadeira tese falsa tese falsa condicional falso premissa falsa tese falsa condicional verdadeiro premissa falsa condicional tese verdadeira condicional verdadeiro lembre-se premissa falsa sempre da condicional verdadeiro premissa falsa tese verdadeira condicional verdadeiro premissa falsa tese falsa condicional verdadeiro premissa falsa tese falsa condicional verdadeiro e infelizmente esse gabarito está essa questão está errada porque olha só nós encontramos dois resultados na nossa conta que são diferentes do resultado que a banca propôs por isso o gabarito está errado essa questão está errada a última coluna que ele propôs não é a última coluna do gabarito perfeito repara quem não conhece as regras e não conhece a simbologia acaba se enfrentando e tendo muita dificuldade para resolver coloquei mais uma questão e de novo eu peço para o vídeo tenta resolver veja o que você acha e depois assista o comentário olha só considere pqr proposições lógicas tá e representa os conectivos pergunta será que a última coluna agora está representada corretamente vamos lá vamos resolver primeiro o parênteses tio p tio p é exatamente a negação da proposição p negar é muito fácil é só mudar o valor lógico então a primeira linha vai negar verdadeira é falso negar verdadeira é falso e depois negar falsa deixar verdadeiro pronto agora nós vamos fazer a segunda parte que é que então r o que é a premissa eo r é a tese eo r é a tese partiu o que é a nossa premissa eo r é a nossa tese vamos lá premissa verdadeira tese verdadeira condicional verdadeiro premissa verdadeira tese falsa condicional falso. Premissa falsa, tese verdadeira, condicional verdadeiro. Premissa e tese falsas, condicional verdadeiro. Premissa verdadeira, tese verdadeira, condicional verdadeiro. Premissa verdadeira, tese falsa, lembre-se que o condicional é falso. Premissa falsa sempre leva ao condicional verdadeiro. Maravilha. Veja, fazer a operação entre parênteses e assumir que duas colunas viram uma só. Essa é a ideia. Agora, agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar as duas colunas que nós criamos e a partir de agora nós vamos fazê-la uma só. Usando o conectivo ou. Então vamos lá. Lembre-se, o conectivo ou só é falso se ambas forem falsas. Então vamos lá. Falso e verdadeiro. Conectivo ou, verdadeiro. Duas falsas não tem jeito. Conectivo ou é falso. Falso verdadeiro, verdadeiro. Falso verdadeiro, da verdadeiro. verdadeiro, verdadeiro. Conectivo ou é verdadeiro. Verdadeiro ou falso, da verdadeiro. E claro, duas verdades deixa verdadeiro também. Note que agora houve sincronia sim. O valor que nós conseguimos é exatamente o valor colocado pela banca no gabarito. Logo, essa tabela verdade, ela está certa. Está corretamente representada. Perfeito? Conhecer de conectivos, proposições e essa ideia de tabela verdade, ela é muito importante, tá? Você tem que saber fazer isso, porque, como eu disse, é uma questão até um pouco técnica, mas não é das piores, tá? Vamos para a próxima? Vamos lá. Para o vídeo, tenta resolver, dá essa chance, vai. Caso as colunas em branco da tabela sejam corretamente preenchidas, é verdade que a última coluna será essa que você está vendo? Bom, vamos lá. Seguinte, tudo começa com o tio que? O tio, basicamente, é a negação. Negar a coluna Q. Nesse caso, é deixar o verdadeiro falso e deixar o falso verdadeiro. Pronto. O que era verdadeiro ficou falso, o que era falso ficou verdadeiro. Agora, que você já tem a negação do Q. Pronto. Você vai pegar a negação que você já tem, vai pegar a coluna do P que você já tem e vai colar usando o conectivo E. Lembrando, vai. verdadeiro e falso. Resultado falso. Verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro. Falso e falso dá falso. Falso e verdadeiro dá falso. Porque o conectivo E só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Muito bem. Isso é importante. Está feito. Agora, agora, você já tem todo o lado esquerdo pronto. Vamos fazer agora o lado direito. CQ, então P. Repare. O Q, ele vira premissa e o P, ele vira tese. Premissa e tese. Vamos lá. Premissa verdadeira, tese verdadeira, condicional verdadeiro. Premissa falsa, tese verdadeira, condicional verdadeiro. Premissa verdadeira, com tese falsa, condicional falso. Premissa e tese falsas, condicional verdadeiro. Pronto. Agora, também, já temos pronto o lado direito. As duas últimas colunas que nós preenchemos, agora serão apenas uma única coluna, usando o conectivo O. Vamos lá. Falso ou verdadeiro, dá verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro, dá verdadeiro. Falso ou falso, aí que está. Conectivo ou não aceita duas falsidades. Então, aqui é falso. Verdadeiro ou falso, dá verdadeiro. Note que o que nós conseguimos é exatamente o que está no gabarito. Portanto, mais um item, mais uma questão certa. Perfeito? Note também que a regra que a gente usa aqui é a mesma regra que a gente usa lá em matemática. Parênteses, colchetes, de dentro para fora. Tá bom? Para fechar, vamos falar de tabela verdade pela última vez, última questão. ele diz o seguinte, suponha que P represente a proposição hoje choveu. Q represente a proposição José foi à praia. E R represente a proposição Maria foi ao comércio. Com base nessas informações, julgue o texto, os itens a seguir. Qual é o número de valores da tabela verdade? Eu estou falando de P, estou falando de Q e estou falando de R. Não interessa se ele está sendo negado ou não. Eu estou falando de três proposições. Olha só. Que pode ser verdadeira ou falsa, Q pode ser verdadeira ou falsa e R pode ser verdadeira ou falsa. Quando eu tenho três frases, o número de linhas que tem a tabela verdade é 2 elevado à terceira, que é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Ou seja, o fato de negar a proposição não muda a quantidade de linhas de uma tabela verdade. Muda as colunas, tá? As colunas mudam porque você vai ter que ir enfileirando mais possibilidades. Mais três proposições são oito possibilidades. Como ele falou que era inferior a 9, sim, o item está certo. Vamos voltar aqui para conferir. Sim, o item está certo. É inferior a 9, tá? Esse resultado está certo. É inferior a 9. Aqui está o nosso gabarito. inferior a 9. E, basicamente, esse é o gabarito da questão. Não se esqueça que o número de linhas da tabela verdade é sempre 2 elevado a N, onde N é o número de proposições simples, ok? Agora temos uma base sólida, uma base robusta, resolvemos algumas questões. Agora a gente pode avançar no nosso curso com questões mais sofisticadas e tem um pouco mais pesadas. E, claro, a gente tem que fazer mais regras, mais conceitos e mais raciocínio lógico. Então, fica comigo, rapidinho eu já volto. Daqui a pouco, mais CESP, mais raciocínio lógico, mais conceito para você, mais curso aqui para você. Tá bom? É rapidinho eu já volto. Um ótimo estudar a todos. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.